Eu, neste momento, me sinto muito gratificada em poder colaborar e colocar 13 profissionais de medicina dentro do país. Eu sou empresária há 20 anos no Paraguai, aí assumi a direção da UAS em 2015, final de 2015, e desse dia em diante, comecei a trabalhar em prol da universidade, em prol dos alunos, em prol da comunidade de Pedro Juan Cabalheiro e de todo o Amambai. Eu me sinto muito feliz, muito contente e parabenizo aos profissionais que estão colocando no mercado, pela competência dos mestres, professores que aqui estão presentes, e todos a comunidade de Pedro Juan Cabalheiro. O sonho é bem gratificante de formar alunos aqui na UAS? Sim, é gratificante e muito feliz para eles que vieram de vários lugares e também temos paraguaios estudando. Temos vários paraguaios que serão das novas turmas, nesta turma não tem paraguaios, mas nas próximas teremos paraguaios formando. Seis anos estudando para formar médico? Seis anos estudando para formar médico. Essa turma, eles já vieram de outra universidade, quando eu assumi, essa universidade já estava em Pedro Juan Cabalheiro. E, bom, qual é a projeção, então, de entrar na UAS? A projeção é de crescer cada vez mais e de formar bons profissionais. Você sabe que a universidade está também documentada totalmente, é de confiança, digamos, então, qual seria o mensagem para os jovens que sempre estamos perguntando de que querem seguir esta carreira tão importante que é a medicina? Nós temos, nós já somos, temos o CONES, já temos o Aneais, nós estamos, já fomos autoavaliados, agora estamos no processo de autoavaliação. e temos, já temos o, já trabalhamos com o Ministério da Saúde, já temos o certificado para trabalhar em vários, em todos os hospitais do país. A UAS Pedro Juan Cabalheiro é de total confiança, não tem problema em títulos? Não, não tem problemas em títulos, não tem problemas em documentações. Agora, nós estamos caminhando para ser, é, é, pela Aneais, né, para ser, é, como que se, não sei falar a palavra em espanhol, né. O médico formado na UAS, ele já tem a possibilidade de fazer a revalidação no Brasil? Sim, ele tem, depende, ele tem que estudar bastante, porque a concorrência é grande, mas eles estão bem preparados, sim. Porque na nossa, na nossa faculdade, nós temos um curso que é do Mercosul, e que isso possibilita o conhecimento também para fazer o revalida. Obrigada, muito obrigada.